Olá pessoal, isso é o meu Fishman, bem-vindos a mais um tryout de Satellite Terrain, um jogo que estava na Humble Australia Fire Relief Bundle, uma bundle da Humble Bundle, com o intuito de ajudar nos fogos da Austrália a combater e, portanto, também a recuperar toda essa situação causada pelos fogos na Austrália. A maior parte destes jogos eram australianos, obviamente, ou de empresas australianas, acho que é a mesma merda. Mas pronto, eu também vou fazer um giveaway para aldertar, para criar awareness da situação. Então, este Humble Bundle, esta bundle era da Humble Bundle, que é um site onde eu gosto muito de adquirir produtos, porque parte vai para a caridade, e eu também estou fazendo giveaway, link aí em baixo, pelo site Glim.eu. Partilhem, participem para ganharem seis jogos, seis jogos. São eles, Partial Control, Chivalry, Eknet, Think of the Children, Human Regular... Não, Regular Human Basketball e Deadlight. Portanto, se querem ganhar essas seis keys para o Steam, participem para se habilitarem e partilhem, porque ao partilharem também ganham mais participações e ajudam a comunidade a crescer, que é para eu poder fazer mais e melhor. Dito isto então, vamos passar aí ao Tryout, Single Player New User, eu sei que isto... Game Options e Fault, ok, podemos deixar assim. Eu sei que isto... Oh, não há nenhum peixe. Se aqui está para jogar com amigos, sei sim senhor, mas não sei... Bem, este jogo é um bocado estranho. Porquê é que isto tem um pênis? Aqui, vamos escolher Illuminati, for the win. Illuminati... Não é que o jogo explique muito quando se vai em multiplayer, eu acho que o jogo pressupõe que já devem ser pessoas que sabem jogar quando é para multiplayer, porque eu tentei jogar isso em multiplayer e foi tipo atafuck, não sabia os objetivos. Ok, Lory Modules, blábláblábláblábláblábláblá. E a cibernetics pioneer, Dracogenics, está fazendo headlines, com o que eles chamam de transferência de consciência instantânea, mas muitos já estão referindo a isso como Resurrection Tech. Investidores estão escravando para um pedaço de Dracogenics. A lista de donores de jovens aumentou, com celebridades e políticos de todo o mundo, jogando em portão. O Satellite Satellite Network está expandindo globalmente, fazendo Dracogenics uma nome de nome de família durante a noite. Allogations estão escutando hoje, enquanto rivales acusam Dracogenics de trading imortação para influência política. As autoridades federais são chamadas para investigar... Dracogenics civil unrest today, seguindo a privatização de serviços de cidade, Dracogenics security forces clashed with rioters all through the night... Dracogenics CEO Steven Dengler was exonerated today, as the newly appointed judge dismissed the charges, calling them, quote, frivolous and unfounded. Dracogenics have nobly provided their own private security force to assist in subduing the last stubborn holdouts of the city's poor and desperate. They announced the offenders are safely confined to the lower levels of the city, Dengler responded today, to claims of a new threat from a shadowy corporate rival. Answering a call to action from stockholders, Mr Dengler denied rumors of ResTech secrets being stolen in an act of corporate espionage. This is just the end. We're hearing that city police have apprehended the suspect related to the wave of recent anti-dracogenics attacks. City security forces have the suspect now in custody after a gunfight with police, they left several... Ok, pelo que eu percebi da história, e que era uma série de notícias. Hi, I'm your company Contact, providing mission intel and support. Call me TAG. I'll supply data to assist with side jobs. But remember our overall mission here, breaking Dengler's monopoly on ResTech and taking the authority and power it gives him. We're running a ResTech system ourselves, but it's flaky as hell. Its rage is limited to our relay vehicles and there are no long-term backups. So, if you lose an agent, don't wait all day before hitting upload. It's not perfect, but it might just give us the edge we need. Ok. We've established a signal with one of our agents, but the others are scattered. So the first thing we need to do is to reassemble the team. Voice comms will be minimal for most of the op. Communications are heavily monitored in the city. So encrypted text is our most secure way of keeping in touch. I'll open up voice channels again when necessary. Good luck. You're gonna need it. Tag out. Ok. Podemos fazer zoom in, zoom out. Esta é a nossa personagem. Let's see if you receive commands. If you receive an action. Go ahead select the agent. Já está selecionado. I'll press 1. Now, let's see the movement orders are coming through. How about a sprint command? Beware! Sprinting will drain energy as explained below. Ok. Socio, corre! Alright, your agent seems to be responding to the basics. Since it's your soldier out there, let's get cover into cover and fire a few rounds. Click the weapon button to reveal the fallout. I'll press 1. Attack that motherfucker. Click the weapon. Select a weapon from the fallout. Select a weapon from the fallout. Socio, benzer olho. Será que aquilo não é humano? Então basicamente isto, pela história parece-me que houve uma empresa que inventou uma tecnologia qualquer que eu não percebi bem. Mas que seria idêntica à imortalidade. Ou seja, eu imagino que fosse download mental ou algo do género. Não esqueça de deixar suas armas depois que você esteja fora de perigo. Nada traz atenção das autoridades como a grande arma de smoking. Então a empresa... Pronto, já arrumei a arma. Então a empresa ganhou controle sobre... It looks at the door locks. You can try to open it by using the term. Sobre... Sobre a cidade. Sobre a forma de vida. E então... Criou a sua própria força de defesa. E então essa empresa está tipo a controlar... Neste momento... Tem que ir rápido. Tem que fazer sprint. Pronto. New messenger, attacking. This warning indicator shows when you are doing something you shouldn't be doing. You should be doing. Your agents are currently in a secure area. Move to cover, stay out of the sight of the camera. Provavelmente não podemos ser encontrados pela luz. Try not to shoot out cameras if you want to avoid attention. One will be... If you are... If you are seen by cameras or enemies while you have a warning indicator reinforced will be called. Ok, neste momento eu tenho um warning indicator. Qual socio? Ok, se a gente for apanhados... Vêm bacanas bad boys atras de nós. Ok, this looks like a good spot to deploy one of our relay beacons. The beacons serve as connection point to upload your consciousness. If an agent dies in the field. Once we have all our systems back up and running again, they will also let you re-equip your agents. Ok, então basicamente isto funciona como um save point, um bonfire. Se a gente morrer... Basicamente o corpo das nossas personagens ressuscita aqui. Então é isso o sistema de... De imortalidade. Se morrermos podemos... Fazer uma cópia da nossa consciência. Dois... Peço control A. O que é isto? Select all. Ok. Temos uma outra personagem. Esta é aqui. Não só serve uma só arma. Não vi seguir dizer que isto está a esterilho. Disable security system. Esta é aqui. A história precisa de dois terminos para unlock. Precisamos de ajuda. Coloque-se um outro terminal usando o de-escanamento. Hummm. Está ali o outro terminal. Clique novamente para deactivá-lo. Ok. Então temos que vir com esta personagem. Ah. Está ali o outro terminal. Só se corre. Só se corre. Mais outra patrola. Podíamos levar ele fora. Mas vamos tentar dormir depois dele. Estão com a caver. Ok. Não. Tenho que fazer a caver aqui. Não. Não. Tenho que fazer a caver aqui. Na mesma forma. Oh shit. O que se passa aí agora? Shit. Eu não consegui ser discreto. Stealth. New message. Enemies can be alert. Ok eu percebi isso. Agents will be out of sight if they are in cover. On the opposite side of the team. Enemies will move to the last place. Eu não percebi porque é que o gaj me viu. Será que foi porque eu me movimentei muito de perto? Ok acho que passámos o nivel. Ai não. Passámos nada. Só um elevador. O que é que eu tenho que fazer agora? Não. Arrumem as armas. Ah o space. O space faz com que eles saquem as armas. Ok. São cidadãos normais. Boa tarde meus senhores. O que é que temos que fazer? Normalmente temos que ir ali para dentro. Avançar aqui. Não há mais nenhuma passagem. O que é que este gajo é amarelo? Ok. Alright. With your weapons away you can waltz right through the crowds and civilians without causing panic. There's something different about this terminal up ahead. If you select the terminal we can see what you will need to get past. It looks like the terminal has higher security on it. It requires an agent with level 1 hacker ability. Someone like your hacker agent. The hacker is inside this complex waiting extraction. One of the civilians around here should have security access to the complex. We should identify the solution and bribe them to get our agent out. Use the world scan ability to identify... Ok. Isso eu já tinha percebido. Portanto é aquele amarelo. Bribe 50. A porta. For those lucky enough to have more cities. Dude. Podes abrir a porta. O que é isto? Ok. We have security passed. Let's get our hacker and get out of here. Ok. 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 We have security passed. Uh! I've got an hacker. Fantástico! We have a hacker. Get back. Uh! Ele tem mea habilidade nova. Não socio. Também eu tenho para vir-te por aqui. Ijacked 1 current cost 0% 1 out of 1, eu gastei esta habilidade à tua Looks like the hacker manages to find the silencer There is another spot for a relay beacon up ahead, get up and running so we can equip our agents Ok, esta a salvo O que é isto? Loadout Weapons Select the pistol Select the pistol augment slot Silencer Tenho ido para isto até de silencer No gear available, ok Será que tenho que meter o silencer em todos? None of your agents are equipped to use this zipline yet But we can still force them to interact with things like ziplines, terminals and hardware points It's a risk but there doesn't seem to be any other way out of here Ok Oh, este ficou preso Volt auto force use Ups Não sócios, arrumei Não sócios, arrumei Sócio, acho que isto Tudo Tudududu Por que é que tu ia ficar assim encravado? Ok Olha que ele morreu Ok, dá para ressuscitá-los Vai ressuscitar é com menos vida Sócio, tu não eras suposto teres focado aí encravado, acho eu System Load game Ups Sócio, vamos ficar sempre preso Não Só se houver ali outro beacon Vamos tentar buscá-lo no beacon atrás Que é um bocado longe Nem sei se está para ir Não, aparentemente não há Agora vão cair outra vez e partidos todos Então vão cair os dois e morrem os dois Não Hold the guard Hold on, the guard hasn't seen us yet If you can get an agent up behind him You can hold alt and right click To take him out with one shot Load out Mas calma, estes gajos não têm Load out Estes gajos não têm exato Load out Estes gajos não têm exato Ah ok A gente só pode comprar aqui Agora, aquele bug é que me está a lixar Não, sócio, tu estás preso Estes gajos não têm exato Vai mais um que vai cair ou então eu vou cair os dois e eu vou morrer. Alt 1 para selecionar. Ok. Kill in one shot. Time to put all new skills to test. Blast your way through or sneak past and out the main. Ok. Pegamos aqui uma cena. Agora temos que passar isto. Podemos ir... O que é isto? Podemos ir stealth ou podemos limpar os gajos. Já temos ali um gajo a correr. Oh shit. Stealth kills arresting Mission control Rescue infiltrator BAD NEWS Iron Fletcher has been nabbed mid-mission We deported intel, we got to get our hands on Worst news, the bastards are holding all prisoners Activate ping Process information Ok, besokiem salvaar foi levado Surprise, surprise We found dirty cop If we pony up some cash He'll spill his guts about a few security blind spots in this holding facility Which could really help us with our little jailbreak Ok, OCD compra informação Manual spent according to our contact There's a secondary entrance on the western side of the complex With an unlocked door That's mostly ignored And off-assessed Security at best Also there's some leftover crap From Heavy cables That go through Electricity pumped Steel bar Grade 2i Over the fence If you've Got the right gear Or if you're just willing to take the risk of a 3 story drop Once we're in things might not be too hard Almost any of our agents should be able to manage the rest of the operation Ok Hold ALT Right click The target performs stealth kill If Seen by target stealth kill will be aborted Ok Isto que tem muito fast travel Tem muita informação Deixa-me lá ver aqui uma coisa sobre fast travel A gente can't fast travel between relay beacons after Yeah, ok You can only fast travel and are not trespassing security areas You have no alert levels Are both in battle Are not acting suspicious And you can't be fast travel Individual within the same district A gente must travel together to other districts Ok Então supostamente Eu deveria Conseguir fazer o fast travel Eu não percebo onde é que eu tenho que ir Ok Acredita Acha que é que eu devo manter o que eu do Na hora ali Aborto aborto, não quero Uh... Ok Fast travel com todos Então supostamente um objetivo Qual é... Não estou a perceber Isto tem aqui a câmara, está a desativar. Mais ou menos já temos todos operacionais. Vamos lá ver quantos é que vão cair. Só se aquele gajo é bem fraco, está sempre a cair. Fala que a energia dele também vai recuperando. Eu não percebi, eu tenho que vir aqui este Facility. O que é que tens de esquecer tu sócia? Isto não dá para ver o mapa? Não. Vamos lá. 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 Ah, eu fiz um stealth kill sem o silenciador. O que é isso sócios? Não vão estar a disparar ainda essa bosta. Downtown Police Checkpoint. Não percebo o que é que eu tenho que fazer aqui com as minhas armas. Vamos ativar a câmara. Será que tenho que entrar aqui? Ou será que tenho que ir com todos para aqui? Vamos ativar as câmaras. Dura by the time. A gente está a limpar os policias. Eu não percebo se eles morrem mesmo. Ou se o corpo deles está a ser downloadado do outro lado. Ok. Tinha que vir agora com eles todos. Tem aqui um Relay Beacon. Ah, isto já é outra área. Por isso é que eu não estava a conseguir ir com eles todos. Porque isto já é considerado outra área. Ok. Ok. Olá. Agora, agente. É hora de ir até o Dundon District. Um dia, dentro do coração do centro. É a melhor lugar para começar. Não quem calls os copos aqui. Não é esse tipo de escum. The rich folks who slum here don't want to draw attention And the folks who lived and work here, well, they know what happens if they talk to the police No one wants to draw heat to the local black market No one wants to drag outside trouble into their favorite club No one wants to be the one who disrupts a natural order Folks want to come here, have their fun and get out The dracogenics presence here is mostly a group called the wyverns Their mercs or gangsters turned... ...corpo-sec, heading... ...comprar informação, não vou ficar sem... ...não vou ficar sem... ...não vou ficar sem... sem heat Ok, mission control Here you'll find a hub of all your communications with tag and information brokers Mission breakdowns, informed for sale, access city map Ok Autosave, ok, fiz um autosave Eles têm aqui policias Será que eu posso circular ao pé deles, sem estresse? Não estou a perceber onde é que eu tenho que ir Level 2 required, eu não tenho level 2 nisto Vou passar, mas tenho... não, isto não é um hub Então, mas como é que eu vejo mission control? I have marked out the best locations for setting up your relay beacons in this district Get your agents out there and set those beacons up Ah, ok, eu tenho que meter estes beacons É isto aqui Ui, aquele é muito fora de controle Ok, então vamos meter esta parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mission log A company's got me all set up to help us take Engler down His control over Draco Jennings gives him control over Rentex And his control over Rentex gives him control over everyone who wants it I helped smuggle an older version out of their R&D lab And we're going to use it to keep your agents in the field despite casualties But that's a short-term fix Long-term, a benefactor has supplied us with a virus that we can use to take control of his Rentex satellite systems Ultimately, our plan is for you to get to Draco Jennings main tower to install the virus directly to their hardware Right now though, we've got a build on the company's presence here Working on getting you all the gear, money and tech that we'll need to make that final assault Because I don't think they're going to let us just walk through the front door Ok, eu acho que aquilo correu mal Ok, eu acho que aquilo correu mal E eu vou dar bofias Vamos marcar-nos Supostamente tem aqui um Relay Beacon Ok, então Ok Ui, o que eu vou fazer também é passar ao pé de nós. Ok, um já está, temos mais um ali à frente, como é que a gente sobe para ali, temos de dar aqui uma grande volta zorra. Aqui por baixo. Ok, esta é a parte mais próxima. Nós estamos a ganhar dinheiro ali com aquela cena que metemos ali a chupar dinheiro. Ou estamos a perder dinheiro. 65. Mas eu tinha 400 e tenho 426 neste momento. Teste. Eu tenho que vir a estes pontos todos de interesse? Eu acho que sim. Tenho que vir roubar estas coisas todas. Ou seja, o jogo é muito grande. O que é isto? É um carro? Dá para roubarmos este carro? Isto não está na legenda. Ou seja, a gente supostamente tem interesse de vir para aqui. Para dentro. Running. Só que isto é uma secure area. Só que isto é uma secure area. Ou seja, significa que pode haver dificuldade em estes termos aqui. Temos aqui. Temos aqui mais um ATM. Temos aqui mais um ATM. Só se aquele gajo levou a grande panada. Só se eu estou na passadeira. Nós temos por exemplo aqui esta parte em baixo. Isto está cheio de segurança. Acre level 2 required. Ou seja, a gente não vai conseguir aceder ali tão cedo. Não sei que haja aqui algum sítio secreto. Para entrarmos. Não me parece que seja óbvio que a entrada seja pela porta frontal. Mas eu não estou a ver mais acesso nenhum. Mas a gente pode utilizar. O scan. Porque ainda por cima a câmera é do lado de lá. Isto está cheio de câmeras. Temos é que adquirir mais skills. Para conseguir conquistar esta parte. Ups enganei-me. Não. Ok. Nesse caso. Vamos tentar haver mais coisas para fazer. Temos isto aqui. Temos aqui uma entrada pelas traseiras. Não sócios. Não sócios. Não sócios. Ou seja. Basicamente o que nós temos que fazer neste jogo. São coisas ilegais. E o mapa é muito grande. Temos que ir para os sitios todos. Vamos ativar as câmeras. Eu acho que isto. Eu acho que isto. Vamos ativar as câmeras. Eu acho que isto. o objetivo é o que está aqui no meio o que está aqui no meio o que a limpa dos gastos parece que sim mas eu não estou o que é que eu tenho que fazer aqui agora o chute rápido com os sócios o que a gente tinha que vir era para aqui foda-se eu estava cá nem precisava ter limpo os gajos não importa a gente matou os ganhamos guito ou algo do género isto é que nos vai dar suplais se a gente is out of danger prototypes will be saved out prototypes acquire yeah buddy tem uma nova personagem sócia vamos sair pela porta da frente ok eu acho que eles ganharam skill points excellent work looks like the bands back together on the way out our agents has also got their hands on the prototype weapon it's up to you you can either send it off to research and development department and try to mass produce the weapon or you can give it to one of your agents right away be warned though we only have one prototype if your agents are killed in the field with that weapon it would be tough getting your hands on another one ok 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 research ok 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 então precisamos de mais eu posso equipá-las ok vamos procurar mais até Siphons e e e e e e e temos aqui por exemplo este lado sócios guardem a porra das armas sócios guardem a porra das armas Ok temos aqui um ATM, mostram ali bofias, o que é isto, isto é um banco, estamos a atravessar Na passadeira sou guarda, eu acho que isto era bem suspeito, só se despacha-te, oh é que a level 2 required, o que é que é esta área, não conseguimos vir aqui ainda Era fixe que desse para comprar uns mapas, mas conhecer as cenas, este jogo tem uma certa complexidade nele, portanto conhecer as cenas ou conhecer o mapa, conhecer a cidade é meio caminho andado para conseguirmos fazer isto de forma mais rápida O ATM, mas poderia haver algumas formas de sinalizar, aquilo que a gente pretende Ok temos aqui um beacon, é para aqui pessoal Um pouquinho aqui de guarda Ahem Ahem É fiquei sem Gita Ah mas deixa-me ver, este aqui, supostamente tem... Hã? Loadout, skills, ok, puxei-se skill level O que? Preview maximum alpha of your agent Preview maximum alpha of your agent Ok Totalmente tens um skill point Isto é o que me interessa Hacking Ok Ok Increase damage de 10% Increase damage de 10% Ok This allows the agents to feel as if time is moving much slower Ok, I'll support me for myself The support agent is linked into neural implants for each agent is all support Cooldown speed Uh... Pode ser isto Ok, mas então o nosso hacker já tem Cena de nível 2, então já conseguimos ir Lichar aquele ATM que é isto Onde é que estava? Já não me lembro Está aqui Quick, quick, quick O que é que há aqui atras? Não me parece haver nada O que é que há aqui atras? Mission Control Mission Control Isto que deveis estar a ficar com mais objetivos Data Terminal O que é isto? Porquê está ali um gajo amarelo? Hummm Num tanguito Para chantagear Para chantagear Que até niguita Está tudo pobre O meu git vai logo todo para a research Então o que eu tenho que fazer basicamente É para usar as minhas researches Research Pause research E pause research Para ganhar um bocadinho de git Para fazer um bribe Mas eu tinha por aqui Um ATM machine Onde é que estava? Estava aqui para baixo Ainda tenho mais alguma coisa Mission Control Uh, find researcher Ok Estas estão as coisas fechas que já fizemos Find fresh clones Ok Temos aqui uma série de objetivos Vamos tentar ver o mapa Um deles é aqui Que é precisamente aquele gajo Que eu não tenho dinheiro Para ele E outra cena é aqui à frente Mas agora o que é que eu deveria fazer? Devia esperar Até ter dinheiro É que eu gajo preso de 125 Vamos aqui primeiro Alguns aqui Este sítio não me parece seguro Oh, temos aqui um ATM Vamos lá então Rápido sócio Está a vir ali um bacana Vamos lá Temos o objetivo Aqui para o fundo também Damn This is far E é lá no meio do complexo Acho que aquilo é o ultimate objective Supostamente temos aqui um objetivo Que é capaz de ser mais simples Temos ali uma research data também Temos aqui Ok Isto até é o que já tem o siphon Já estamos a sacar o git deli Então convém virmos para aqui Uh Estou a ativar as missões todas Depois há missões que têm partes Estar a comprar Informações não parece assim muito útil Se calhar lá para a frente é mais útil Mas é São caras Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um panada Um panada Onde está o outro gajo? Ok, isto é tudo muito longe. Eu não estou a perceber se... Por isso quando são muitas missões ao mesmo tempo falta causar a confusão. Uh! Clube de burlesco! Um... Um... Ok mais uma missão completa, porque é que isto está-me a dizer que eu tenho aqui uma cena? Este cara este foi o point que eu coloquei. Find fresh clones, isto é aqui em cima. Isto parece um bocado lixado. Não. Clear all pinks. Ativar pinks. Vamos ativar só os pinks destes. Draconics military. Mas este é o ultimate objective, não é? Singleness for us, berserk smuggling. Ok, não conseguimos fazer este. Activate ping. Mas esta partida conseguimos. Ok, tenho para fazer aqui. A cidade é grande demais. Ok, temos aqui. Sim só, vocês andem só no meio da estrada. Ok, estamos todos set up. Vamos então agora fazer a nossa missão. Aqui para baixo. Será que eu tenho que falar com alguém aqui? Não lembro bem qual é que era a missão aqui. Não lembro bem qual é que era a missão aqui. O que é que era a missão aqui? É a missão aqui. É a missão aqui. É a missão aqui. Flight one again Seleura a civilian Ok, teste esse cara, e se possa ver como informação nos podemos dar um pouco extra 물 Alright, looks like a good candidate, let's hijack them and send them back for cloning Make a fast hijack Uh, a gente está a roubar corpos Oh shit, puta das câmaras Alright, let's go Conseguimos despistá-lo Kent Kristen returned for cloning Ok, despistá-lo já as atenções de nós Isto jogo tem muita complexidade sócio Loadout Clone Selected Clone Play Current Selected Clone What? Ok, basicamente eu ganhei uma vida, é isso? Hum, e tem um boost Ou seja Nós temos estes clones todos Mas este como é soldado funciona melhor para esta classe? Que ganha o status Dude, isto é muito complexo Ok Ok Temos que ir para ali e vamos para aqui Dealing with the smuggler Activate ping Pronto, agora que já... Oh, estão os meus ping E eu tenho mais skills Não, não é isto que eu quero Loadout É isso mesmo Weapons augmentation Não é isso, skills Não é isso Ai não, tenho zero Isto é os números Ops Oh Outro Será que eu posso Então basicamente posso usar estes mendigos para ganhar vidas Eles não estão a fazer nada pela sociedade Não se estou a destornar carne para ganhão Estou também sócio Estou aqui ao pé do beacon Ah não Este jogo é complexo demais Para mim Anajack Return for cloning Ok Então basicamente temos que ir para ali Mas vamos tentar ai por cima Vamos tentar ai da forma mais rápida Sócio estou no outro lado da cidade Ah eu quero ir para aqui Tenho aqui um beacon Será que eu já fiz isto tudo Sim obviamente pelo caminho Isto é só gajas descascadas Yeah baby Uh baby Isto aqui nem era a AS Pelo caminho a gente obviamente pode tentar ver mais cenas Isto já está mas a gente já andou a explorar aqui muito esta área Um E Um Um Amém. Relay Beacon. Só o estrilho da gangue CSA e o caralho Ok temos um Reli Beacon, vamos até lá Tem aqui outro Scheisse São muitos Reli Beacon só pode ser feito por este grandalhão Ok, eu não sei o que é que a Hardwire mas acho que eu quero desbloquear este skill Já passei por muitas coisas De Hardwire Vamos ver Se Hardwire for tipo só um skill para fazer tipo um overcharge na cena É um bocado chato Ok, vamos lá ao mapa Ok, o outro objectivo é aqui Ok Vamos por aqui Não, aqui é para entrar ali para o objectivo final Temos que ir para aqui mesmo Dudes, corram para aí Vamos pelo sitio mais rápido Deixo ao vosso critério O que eu ia fazendo bosta tem aqui uma câmera É o Y Tem uma câmera, outra câmera... Basicamente tenho que desativar as câmeras. Consegui fazer um hardware naquilo. Ui, mas elas estão muito a longe. Não, 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 não. Aí eu preciso de 5 mil. Damn son! Quique! 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 Eker level 4 goddamit Isto parece uma parte fancy da cidade Mas é que ele precisa de muito dinheiro Então não sei bem o que é que poderei fazer Gostava de conseguir fazer esta cena toda Mas claramente já não consigo fazer mais aqui no Project Satellite Rain District Relay Beacons, temos aqui uma beacon Só nos falta aquilo Então ok, vamos até lá Ops Onde é que vocês vão sócios? Estão aqui Sócios, temos que vir para aqui Para este lado Vocês vão atravessar a cidade toda agora Acabamos aqui o nosso ultimo projeto Gostava que fosse possível eles andarem Enquanto eu estou no menu Era fixe Ui, eu estou numa área segura Não sócios Não vamos arriscar Foi sem querer Desculpem Desculpem Mas hoje Mas eu posso teleportar-me É 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 Ok...será que eu me posso teleportar? Não tenho tipo Relay Beacons para aqui... Só se vocês não vão atravessar outra vez a cena proibida. Não sócios. Estes mapas são muito... Exato porque eu tenho que vir para aqui por este lado. Ops. Mas calma está aqui uma Relay Beacon. Ok...será que tenho mais alguma mais perto? Não. Ok mas dá para fazer Fast Travel. E isso é importante. Só se vai lá... Arrancar a Gita aí. Vamos lá... Pongófia. Aqui outro. Ah isto é um banco. Mas o banco deve ter câmaras. Só se vai lá que a gente fica aqui a guardar o beco. E vamos conseguir fazer os relay beacons todos. Entretanto já temos um milhão. Que daqui a nada já conseguimos soberanar o outro gajo. 9 out of 9. Tag. We have as wide coverage as we need here. Now. Good work team. Dismiss. Ok isto tem aqui câmaras portanto. A cena está aqui. Pode desativar as câmaras. Vai lá sócio. E level 3. Level 5. Cagando da bosta. Então agora vamos ver o que é que bec. Clear all pinks. City surveillance. Downtown CCTV cameras. Slower 15%. Isto é o que sócio? Uh isto é a missão ali. Vamos ver se temos alguma mais perto. Bank. Bank é onde a gente está. Ui. 140% de velocidade. Nos actos. ATMs. Siphons. Na downtown. Activate ping. Exato. É por aqui. A gente está a fazer isto. Isto vai nos dar. Git de forma muito mais rápida. Vamos levá-los todos. Isto também é o que nos permite subir de nível. Portanto. É importante fazer estas missões. Os níveis também deviam poder-se comprar. Escra-tear dão. Estão ali. Outra câmera em cima. E um monte de gajos aqui em baixo. Podemos ir aqui por trás. Talvez. Não tem ali outra câmera. Não estou a perceber como é que eu vou desligar ali aquilo. Não sei o que eu me ponho a matar gajos. A torto e a direito. Estão muitos gajos aqui no banco. Estão muitos gajos aqui no banco. Não está ali depois. O que eu me desligio aqui também no banco. Por favor? Rápido carassas. Ah as câmeras estão aqui. Quick. Antes que as câmeras voltem a estar ao ativo. A gente também pode tentar destruir as câmeras mas tem que meter um silenciador na gaja. Ok. Será que o gajo me viu? Ok. Ok. É só um silenciador. Ok. 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 Sócio. Eu preciso de clones. Ok. Quanto é que o outro gajo precisava? 4.000? Eu estou com 18.000 já. Cheio dos gajos que estão a vir para aqui. O que é que vamos para o beco? Estamos em High Alert. Possivelmente vamos chegar a conseguir estar na boa. Ok. Ok. Acho que estamos safos. Ronin. Activate ping. Uh. Gosto deste. Wyvern. Ok. Isto basicamente. Ui. Mas isto tem muitas coisas. Storage. Vamos tirar o deste. Este é muito complexo. Ok. O City Surveillance é ali. Será que ao desativar o City Surveillance conseguimos andar melhor por todos os lados? Isto é só a primeira zona da cidade. ATM. Mas agora nós já temos aqui a indicação de onde é que estão os ATMs. Downtown Police Facility. Será que eu já vim ali? Vamos tentar fazer este. Guard Station. Vamos conquistar esta bosta toda. Isto parece-me bastante difícil. Ele está aqui numa área muito protegida. Nós ainda estamos em alerta. É perigoso estarmos a avançar. New Message Vents. Dracogenics. Arresting. Ok. Podemos ir presos. Ok. Se calhar posso ativar a Research. Estamos a ganhar um Git. Mas o outro pedia-nos quanto? Quatro mil ou quarenta mil? Se era quarenta mil estamos a long way out. Vou deixar o Research ativo. É. É. Ganda Barrote. Mas é mesmo aqui que temos que vir. Temos de descobrir uma passagem para isto. Parece que há aqui uma passagem. No entanto os nossos alertas ainda estão altos. Temos aqui o zipline. Se este zipline passa ali por uma câmara. Não sei se devíamos tentar ir... Não, não, não. Está ali uma nave só. E bofias. Se eles nos virem. E então ali mais dois. Não vão virar para aqui pois não. Oh shit. Isso. Take cover. F*** este gajo é duro. Que nem cornos. F*** este gajo é duro. F*** este gajo é duro. F*** este gajo é duro. Sócio. Porquê que eu não posso salvar os meus amigos? Estes foram todos mortos. F***. Não quero fazer face travel. Ok. Mas será que eu posso trocar de clone? Eu acho que é isso. Eu acho que basicamente tenho que trocar os meus gajos. Clone e usar outro clone. Menos 10. Menos 15. Cannot change the clone while in danger or unconscious. Eu não estou em danger sócio. Não estou a perceber. Eu gastei este clone. Clone. Mas este clone já está tipo queimado. Ok. Já estou a perceber a mecânica do jogo. Então basicamente. Agora já dá. Não. Change to clone while in danger or unconscious. Ok. Temos ali um preparado para subir. Que é este. Um ponto. Skills. Cloak increase health. Não. Ok. Unique. Light bending technologies woven into agents skin. Clothing allow the agents cloak for a short period of time. Avoiding visual detection drains energy while in use. Master thief. Loss infiltrator to use zip lines around the city. Adicional the infiltrator will search. Brist facility for cash. Or anything else of value. Tiff cash still. Uh. Isto parece-me nice. Porque ganhamos. Ganhamos git. Agora. Eu não estou a perceber. Este aqui está burned. Vocês mudem todos. Eu estava a andar com arma de fora. Será que era isso? Possivelmente era isso. Mas. Mas. Ainda quero também. Meter weapon. Um silenciador nesta. Não dá? Ah. Aqui. Por 6. E o research. O research está a ir bem. A gente está a ficar sem dinheiro. Ok. Agora estamos finos. Vamos fazer esta última missão. A partir daqui para a frente já é uma área. Que não convém ser apanhados. O zip line vai nos levar para este lado. Estando. Oивido. Falou. A cena das câmeras. Está aqui. Está longe. Como é que eu vou passar por ali depois? Pela câmara. Se calhar isto até é o melhor sítio para entrar. E o zipline. Dá-lhe sócio. Espero que esta câmara não nos veja. Ui, que grande arranho. Tchau, tchau. 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 Se calhar é melhor deixarmos eles aproximarem-se Bata o gajo caralho Tome, vem para perto de nós Bata o gajo caralho Dudes mudem a puta das armas Dudes mudem a puta Vamos lá. Eles viram-nos. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a fazer muita merda aqui neste lado. Vamos lá. 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 Eu ativo só isso. E isso nem é a primeira parte total da cidade. E basicamente voltamos ao início. Portanto é o ciclo de vida. E acho que é uma boa altura para terminar. Se bem que eu ainda quero explorar aqui hoje. Estão todos ali com pontos. Pronto. Ok. Temos mais um research. Mas o outro acho que era 40 mil que ele podia. Tínhamos aqui uma CSI City Security. Isto parece-me ser complicado. Este AISTE. Temos aqui dois ATMs que não conseguimos. Porque são de nível muito alto. E aqui uma zona mega segura. Tal como esta. Isto é o futuro sócios. A cidade parece dividir-se pelo menos em mais três partes. E pelo menos áreas bastante grandes. Temos esta aqui. E esta aqui. Sinto-me tentado em ir até ali. A CSA City Security Authority. Uh. Black Matter Dealer. Uh. Temos um dealer agora. Que nos orienta a cenas. Augmentations não tem. Weapons também não. Uh. Body Armor. 23 mil. Isto é tudo bastante mais caro do que o que eu posso. Comprar. E obviamente que aqui temos duas opções. Ou esperar. Juntar dinheiro suficiente para comprar uma cena como deve de ser. Que supostamente são as mais caras. Respond Time. 26 mil. Yeah. Increase Shield. 180. Armor 250. Ah. Mas aumenta também o respawn. Ou seja. Quando eles. Se a gente tiver clones. O pior é que eu acho que a gente perde estas coisas. Ui. Eu posso meter silenciador em tudo. Bom. Vamos aos kills então. Este já tem mais dois pontos. Explosive Specialist. Increase damage by 5%. Blueprints. Grenade fragmentation. Ok. Isto parece-me nice. Ok. Isto é pelo tankard. Draw fire. Increase 6% while active. Hardwire. Ok. Acho que isto era uma das habilidades que eu queria. Hardwire. Kill and insulate. Augmentation. Allow the rewiring certain objects. Address to the environment. Pack Mule. Allow the agent to carry more gear. Ok. Mas vou prender isto. Sign. E isto. Que são basicamente as cenas mais básicas. Vamos então a outra personagem. Displace the underlying connections between various systems and networks within limit range. World scan. Ok. Isto é aquilo que já temos. Ok. Simplesmente estamos a subir o nível. Increase each agent's health. Ok. Increase each agent's health by 6. Uh. Ok. Isto basicamente é um médico. Aumenta tipo o status aos nossos companheiros. Ok. Vamos prender isto. Tu tens um ponto. Mas está quase a subir para o nível 2. Ok. Mas vamos fazer assim. Só dá na vida. Cloak. Eu gostei desta habilidade de Cloak. Pode ser útil para limpar os gajos. Mistelt. Uh. Nanobot heal. Mas isto dá a todos. Dá a todos os que estão juntos. E aí é tipo um region. Nice. Eu não percebo o que é que é este ponto. Mas eu não desenvolvi um novo research. Eu pensei que sim. Eu não cheguei a aprender isto. E aí é tipo um region. Ok. Ok. Temos que vir aqui. Como é que entramos aqui? Vamos para aqui vá. Entradas. Parece que temos aqui uma entrada. Sim temos uma entrada aqui. Ainda por cima fica logo ao pé. Isto tem a habilidade do cloak. Hum. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ok. Há uma forma de eles irem em Stealth. Se eu carregar no S, eles vão tipo agachados. Para não dar estrelho. Mato agachados rápido. Vamos lá. E aí, só se tá com o gás. E aí, só se tá com o gás. Só se limpem esse gás. E aí, só se tá com o gás. Vai roubar isso tudo. E aí, só se fica de fora. Ok. Cámeras. Cámeras. E aí, só se tá com o gás. Só se tá com o gás. Só se eu nem sabes onde é que elas vieram. O que é que se passa ali. O que é que se passa ali? E aí, só se tá com o gás. 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 Tá todo maluco. Eu não sei o que é que se passou aqui. Houve aqui alguma cena. E nós temos mais gás para evoluir. De bem que estávamos aqui no beco. Que nem mendigos. Se bem que. Portanto, skills. Este tem mais um ponto de skill. O que é que isto faz? Slow Time Normal Rate. Ok. Vamos fazer isto. E tu. Só podes aprender isto. Então vamos dar-lhe. Tu agora precisas de 2 skill points obrigatoriamente. Mas nós não estamos também a ver. Se existe algum clone. Que seja. Tipo este clone. É muito mais. Adequato para ela. Porque está health. E não sei o que. Não, não, não. Ainda que queremos ver os outros clones. Temos este também. Aqui este vai perder. Tu. E faltas tu. Temos um clone. Um clone. Isto pode acontecer. Ya. Hummm. Ok. Então o mclone pode ser designado para várias pessoas. E a gente tem que tentar se livrar de alguns então. Este que não dão bónus nenhum. Os iniciais. Não vale a pena a gente ter. Hummm. Ok. Estou cada vez a perceber mais. Tipo se a gente controlar isto. Se bem que eu não sei se isto vale a pena. É. Scan for more info. Como é que eu faço scan? Eu só não percebem como é que eu faço scan. Eu só não percebem como é que eu faço scan. E a capturar clones. Tipo a toa. C. Braio. Team. Moonbeam. Então agora vamos ver estes dois clones. Pois não sou nada de especial. Hacker. Support solid infiltrator. Temos aqui que procurar clones com bons skills. Team. Moonbeam. Tobacco. LOL. Agora eu não percebia como é que a gente faz scan. A system. Vê se este gajo. Sócio. Quem disse que eu queria. Que tu me abrisse as portas. Ficou entalado. Oh com caraças. Isto é o que? Aqui. Mission Control Back. A gente já fez muita coisa. Ronin Industries Parts and Storage. Quer dizer. Supostamente. Até dá. Para a gente. Teleportar. Automaticamente para aqui. Exatamente. Então mas eu já não vim aqui. As Ronin Industries. Isto tem mesmo aqui uma porta da frente. Não sei se é um indicado para a gente vir. Mas mas mas. Podemos vir pelas traseiras que está aberto. Por que é que está os nano bits ligados? Sim. Parece-me a mim que o mais fácil. É aceder pela parte da frente. Destruir a câmera. E ir logo para ali. Mas pensei eu que eu já tinha feito isto. Ainda não percebia o que é que é a habilidade do Hardwire. Ui. Estão ali gajos. Estes gajos parecem ser duros de caramba. Não. Só estamos aqui a fumar o Night. Sou doutor. Isto é o Batman Industries. Onde é que estes gajos saíram? Isto parece-me bem bem desbordado. Basta-me ir pela porta da frente. Estes gajos são adresáveis do a raça. Obrigado. 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 Eu esqueço-me sempre de guardar a porra das armas. Ok. Ok. Blueprint. Not acquired. Research. Temos a research toda. Uh. Quem tem skill é esta. Oh. Nem tinha visto isto. Que engraçado. Ok. Pronto. Então vou ficar por aqui. Com o try out deste game. Parece-me ser bem mais bacana do que aquilo que eu estava à espera. Coop to end all coops. Temos um monte de missões. Na medida que vamos avançando. Vamos desbloqueando mais. Augmentation. Uh. Já temos augmentation. Por 10 mil. O que é que faz? Leg. The bird monkey bio carbon burn. Increase health by 10. Increase armor by 10. Respawn time addition 1.3. Respawn cost addition. Ok. Fazer com custo. Um respawn. Mas ao menos temos gajos bem mais fortes. E a primeira área está. Está. Looking pretty promising. Agora eu não percebi porque é que estas cenas não desaparecem. Eu gostava que elas aparecessem. Não sei o que é que é este vermelho. O que é que é este ponto vermelho aqui. Isto não me diz. Ainda há ATMs. Por desbloquear. Já temos aqueles dois. Mas não temos nível. 3. Aliás. Uh. Ya. Mas o jogo parece bastante promissor. Eu vou salvar. Não sei se. Se pego nele mais tarde. Parece-me um jogo bastante extenso. E parece-me um jogo que não tem assim. Nenhuma história muito definida. Uh. Tem uma história. Mas basicamente a história consiste em vários. Uh. Slow. Uh. Mas a história consiste em vários. Vários. Como é que vou dizer. Em vários. Uh. Várias pequenas missões. Várias side missions. E não parece que. Que seja assim muito favorável. Mas. Mas. O jogo é bacano. Deixa-me experimentar então o Cloakability. Ok, gasta muito pressa. Principalmente se eu usar em conjunto com a Corrida, não parece que seja muito bom. Sócio, eu quero te capturar como clone. E obviamente deve haver guias de onde é que estão os melhores clones que dão mais argumentos. Provavelmente não devem estar nesta área, todos. Isto é algo de legal. A câmara se me apanha a fazer isto. Yep. Vamos ver se algum dos clones que eu agarrei são bacanes. Nope. É bosta. Tudo bosta. Pronto. Então já, vou ficar por aí. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam que há aqui e vou aí a bombar. Link aí em baixo para irem para o site do limpo.io participarem e habilitarem-se a ganhar 6 magníficas keys. Mas este jogo é promissor. Estava também na Uble Bundle. E parece-me nice. Ainda para mais este jogo também dá para jogar com um amigo. E eu que já percebi bem as mecânicas disto. Isto é mais stealth do que outra coisa qualquer. Convém evitarmos o confronto ao máximo. E por acaso eu gosto deste tipo de jogos. Curti bem mais do jogo do que quando os comentei. Saltar logo para aqui com dois... Só se quer ir lá para dentro. Saltar para aqui logo para jogar com um amigo faz com que saltemos o tutorial. e então não percebemos um pissaralho disto. Mas o jogo é bastante bacana. Uma surpresa bastante agradável e parece que tem muito conteúdo. Ainda só vou no primeiro mapa e acho que não fiz metade daquilo que há para fazer. Portanto... promete. Promete o jogo. Gostava de poder ter mais tempo para poder agarrar nele. No entanto, julgo que possa ser um bocado difícil. Porque parece-me que também é um jogo bastante longo. Mas pronto. Ainda é de ver. E se por acaso o jogo puder ser relativamente rápido, a gente volta aqui. Então pronto pessoal. É isso. Espero que tenham curtido. Por enquanto é tudo. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye bye. Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorar mais conteúdo no canal. E uma bola para subscreveres o canal e publicares a ganhar aqui para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo com links para as redes sociais e o link para o giveaway. Mais uma vez só obrigado e tenham um grande gaming time.